A gente continua com a prestação de serviço agora que os alunos do curso de cabeleireiro do SESMAC, do SENAC, perdão, Alagoas, estão oferecendo corte de graça, tá? É no SENAC, corte de graça para cabelo masculino e feminino. O repórter, o Lins, explica pra gente como participar. O SENAC está ofertando até o dia 5 de fevereiro o serviço de corte de cabelo gratuito tanto para homens quanto mulheres. Sobre essa ação, nós iremos conversar agora com a Graça Guilhermino, ela que é a instrutora do curso de beleza aqui do SENAC. Professora, de qual maneira tem acontecido essa ação? Então, o aluno faz o atendimento ao cliente igual num salão convencional, só que é sob a supervisão e acompanhamento dos instrutores. Tanto nos cursos da estética, como de barbeiro, do cabeleireiro, do manicure, o maquiador. Então, sob a supervisão do instrutor, de acordo com os protocolos de cuidados que devemos ter agora, com o novo normal, o aluno faz o acompanhamento desde o atendimento ao cliente até o serviço que é solicitado pelo cliente, no caso, o corte. Então, o aluno faz a análise do cliente, do cabelo, a forma, o visagismo, o perfil do cliente e, de acordo com o resultado, ele vai oferecer a sugestão para o cliente dentro do corte de cabelo que ele desejar. Esse serviço, esses serviços começam a partir de hoje, dia 20 do 1 e vai até o dia 5 do 2, agora, 5 de fevereiro, no horário das 18 às 21 horas e, aqui no Senac Poço, todos serão muito bem-vindos. Lembrando que, de acordo com o protocolo, com as medidas preventivas, só serão atendidos por dia 15 pessoas, 15 clientes, no caso. Então, para maiores informações, pode ligar para o telefone 21 22 7852. Professora, além de ser uma ação legal, os alunos vão aprendendo na prática? Sim, com certeza. Eles aprendem desde o atendimento ao cliente, a parte de química, a parte de gestão de salão de beleza. Inclusive, o Senac está agora ofertando novos cursos, levando em conta que a área da estética e beleza é uma área que muda a cada estação, muda tanto os serviços quanto os equipamentos, os cosméticos. Então, de acordo com essa demanda, o Senac está oferecendo novos cursos, tanto cursos para iniciantes como cursos de aperfeiçoamento na área da beleza e da estética. Então, o Senac está oferecendo cursos em Maceió, no Senac Poço, em Arapiraca e em União dos Palmares. E os cursos, eles estão, que estão sendo ofertados, estão de design de sobrancelha com rena, alongamento de cílios, unhas de gel, depilação, penteado russo, que é uma tendência no mercado, gestão de beleza e barbeiro. Também está para acontecer novos workshops. Estão abertas as inscrições com os temas de design de barba, automaquiagem carnavalesca, aproveitando agora o fevereiro, e técnicas de massagens com pedras quentes, depilação egípcia, espada dos pés e das mãos. Precisa trazer algum documento, professora? Não, não, não precisa nenhum documento, não precisa guardar vaga, nem fazer reserva, é só chegar, 15 pessoas por dia. Agradecemos as informações prestadas pela Graça Guilhermino, ela que é a instrutora do curso de beleza do Senac, destacando essa ação que será realizada até o dia 5 de fevereiro, do Poço, William Chavares.